Sabia que durante esse período você pode se aproximar da igreja usando o aplicativo da Universal no seu celular? É bem simples e fácil. Basta você acessar a loja de aplicativos do seu celular. Pode ser a Google Play ou App Store e colocar na busca o nome Universal. Quando encontrar esse ícone, clique em baixar. Pronto! Agora você vai poder permanecer junto conosco na mesma fé. E além disso, terá acesso às mensagens do Bispo Macedo. Você também vai poder ler um versículo todo dia na caixa de promessas. E ainda fazer as suas ofertas e devolver o seu dízimo, mantendo sua fidelidade a Deus nesses dias de isolamento. Para isso, basta clicar em Doações. Na tela, insira o número de telefone celular e digite o número de confirmação enviado por SMS. Preencha um breve cadastro, que será feito apenas no primeiro acesso. E aí, é só direcionar para onde irá sua doação. Você pode doar para qualquer Universal do país, ou até mesmo para uma obra social. Escolha o valor e a forma de pagamento. Você pode optar por cartão de crédito, boleto ou débito. E ainda por transferência bancária. Os dados da conta estão no rodapé da página. Se escolher cartão de crédito, cadastre os dados do seu cartão. Se optar por boleto, preencha os seus dados. O sistema irá enviar o boleto com valor solicitado para o e-mail de cadastro. Depois disso, é só pagar em algum banco, ou copiar o código de barras e pagar pelo aplicativo do seu banco. A sua contribuição é muito importante. Não deixe de amparar a obra de Deus. Mantenha sua fé viva, pois o altar não está de quarentena. Mantenha sua fé viva, pois o altar não está de quarentena.